Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, eu posso fazer o que a Bíblia diz que eu posso fazer. O Livro dos Salmos Salmos 149 Aleluia! Cantai ao Senhor o novo cântico e o seu louvor na Assembleia dos Santos. Regozije-se Israel no seu Criador, exultem no seu Rei os filhos de Sião. Louve-lhe o nome com flaude, cante-lhe salmos com a dufe e arpa, porque o Senhor se agrada do seu povo e de salvação adorna os humildes. Exultem de glória aos santos, no seu leito cantem de júbilo. Nos seus lábios estejam os altos louvores de Deus e nas suas mãos espada de dois gumes, para exercer vingança entre as nações e castigo sobre os povos, para meter os seus reis em cadeias e os seus nobres em grilhões de ferro, para executar contra eles a sentença escrita, o que será honra para todos os seus santos. Aleluia!